Oi gente, tudo bem? Eu decidi gravar essa embalagem aqui que eu fiz pra cliente porque é uma embalagem que valoriza bastante aí o produto se quiser fazer, valoriza muito mais aí a sua manta, a sua peça tá bom? E fica muito, muito bonitinho o tecido filó é um tecido bem baratinho, você pode tá incluindo aí na peça o valor dele ou então pode tá dando aí de presente pra cliente também então fica assim, ó pra começar aqui fazendo essa embalagem, primeiramente a gente tem que medir o que a gente vai embalar no caso aqui eu vou fazer a embalagem pra essa manta então eu vou medir daqui que deu 43 cm e assim também deu 43 porque a medida aqui é quadrada então 43 por 43 é o que eu tenho que tirar aqui pra cima só que aí tem a costura e eu quero deixar um pouquinho mais de folga nele eu vou colocar 3 cm a mais então são os 43 e mais 3, vou fazer 46 por 46 a frente e a parte de trás eu vou ter que ultrapassar vou fazer uma abertura e vou ultrapassar um pouquinho aqui pra gente colocar o botão o velcro, então vou ultrapassar 3 cm aqui na parte de trás então seria os 46 da frente mais 3 então vou colocar 49 por 46 certo? então 46 de comprimento e aqui 49 parte de trás eu não manjo bem disso aqui, eu acho isso aqui muito ruim pra cortar eu não mexo muito com isso eu sei que tem grandes profissionais que assistem meus vídeos também se você manja desse tecido aí e tem um jeito melhor de cortar você deixa um comentário aí pra gente como é que faz com isso pra mim eu vou te ensinar o que eu consegui fazer hoje que eu fiz, dobrei toda a largura eu peguei a largura do tecido, dobrei ela umas duas vezes coloquei o alfinetezinho aqui pra segurar porque ele fica abrindo, ou seja, a gente não vê o risco, né? se você riscar esse tecido, você não vê ele aberto praticamente transparente então eu medi aqui a altura, que é 46 vou precisar de 46 dos dois lados a frente e atrás então eu medi aqui 46, coloquei aqui um alfinete medi aqui o outro lado e também coloquei um alfinete e aí então é que agora eu vou passar um risco, né? porque agora como ele tá dobrado, ele vai aparecer e então eu vou cortar a largura inteira vai sobrar um pedacinho mais eu preferi cortar a largura toda do que ficar cortando ele separado no vídeo que eu fiz da embalagem da toalhinha a moça me deu um toque aí no comentário falou que se eu colocasse um tecido de uma cor forte embaixo ficaria mais fácil de vocês ver aí no vídeo então eu coloquei aqui uma toalhada embaixo estamos aqui com o nosso tecido aberto aqui agora eu vou medir os 46 tirar aqui só os 46 agora aqui pra esse outro eu vou medir a mesma tamanho e agora aqui eu vou riscar 3 centímetros a mais pra parte de trás então ficou assim, a parte da frente um pouquinho menor 3 centímetros menor 46, 49 aqui eu já reservei a parte da frente lá nós estamos com a parte de trás aqui que é 46 por 49 eu vou dobrar aqui no sentido do 46 pra cima, né? e agora a gente vai dividir esse tecido aqui no meio vamos dividir ele aqui mas pra isso nós vamos ter que fazer a medidinha nós vamos colocar de um lado 23 e do outro 26 então eu vou medir aqui 26 e marcar agora eu vou precisar de um velcro o velcro que eu tenho aqui é de 2 centímetros eu vou tirar 15 centímetros de comprimento e o que eu vou fazer? eu vou dividir esse velcro no meio porque eu não preciso dele dessa largura vou precisar dele mais estreitinho eu vou dividir aqui 1 centímetro e agora a gente vai colocar aqui o viés de um lado e do outro aqui no comprimento e depois a gente costura o velcro aí uma parte de cada lado então aqui eu vou estar usando esse velcro largo eu vou estar costurando ele assim dobrado mesmo e agora a gente vai colocar aqui no meio e agora eu vou rebater com o zigue-zague que eu sou fã de zigue-zague, né então eu vou bater fazendo um zigue-zague aqui e agora eu vou bater com o zigue-zague aqui e agora nós vamos pegar aqui a parte da frente e agora a gente vamos costurar primeiro eu vou costurar aquela parte menor dos 23 centímetros direito com direito como que eu sei qual é o direito? é onde eu rebati o viés a rebati então esse seria o direito a gente coloca pra baixo e aí a gente vai costurar essa metade e aí e aí e agora a gente vai colocar a outra parte maior lembrando sempre de colocar aqui o lado rebatido pra baixo então eu venho aqui, grampeio aqui no canto estico ela ultrapasso aqui em cima da outra e vamos costurar e aí e aí e aí e aí e aí e aí Aqui antes de desvirar, você pode cortar os cantinhos, os excessos, deixar mais limpo aí possível. E agora é só a gente desvirar. Então fica aí parecido com capa de almofada ou de travesseiro. E agora a gente vai colocar os velcros. Coloco sempre essa parte mais áspera aqui na parte de cima. Então eu vou costurar ele do ladinho aqui do viés, não em cima do viés, do lado. Então aí eu divido aqui esse espaço, colocar os dois, divido mais ou menos assim. E a parte de cima eu costuro pelo lado de dentro e a parte de baixo pelo lado de fora. E aí 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 E aqui eu já marquei onde que vai ficar a outra de baixo, coloquei aqui em cima e marquei. E vamos costurar a outra parte. E aí 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 Então, ficou assim. Eu até tinha feito um laço pra colocar assim por fora, mas eu achei que não dá certo, vai desvalorizar aí a peça. Já que tem esse porquinho e tudo mais, eu quero que as pessoas vejam o que tá aqui dentro. Então, é só deixar assim mesmo. Se você quiser, pode passar a viés em volta toda, também dá certo. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí, ajudado você em alguma coisa. Faça mesmo, que valoriza bastante a sua peça. Você pode tá fazendo essa embalagemzinha pra várias coisas. Pra joguinho de fralda, pra manta, pra joguinho de lençol. Qualquer coisa que você fizer com essa embalagem, ela vai ficar mais valorizada, mais bonitinha na hora de presentear alguém. Agora, eu vou colocar aqui minha etiquetazinha pendurada. Colocar um cheirinho. Eu gosto de mandar aqui um cheirinho de bebê. É o cheirinho de mamãe e bebê. Eu coloco um pouquinho só. E já vou embalagem e vou mandar pro cliente. Tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima.